O boxe de manobras da direita para a esquerda e a cena. O boxe de manobras da direita para a esquerda e a cena. Popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, realiza hoje um voo. Esquadrilha da Fumaça, que ainda possui o registro no livro dos recordes, Guinness Book, por tê-la executado com 12 aeronaves T-27 Tucano em 2006 na Academia da Força Aérea. E a nossa frente, a aeronave isolada, o número 7 para a sua série de aprobacias. E inicia a cabrada com aproximadamente... O boxe de manobras da direita para a esquerda e a cena. O boxe de manobras da direita para a esquerda e a cena. O boxe de manobras da direita para a esquerda e a cena. O boxe de manobras da direita para a esquerda e a cena. O boxe de manobras da direita para a esquerda e a cena. Obrigado.